Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Governo e videogame, sempre quando a gente junta isso, quase nunca dá bom. A gente já cansou de trazer aqui na central para vocês histórias e declarações de políticos falando besteira sobre videogame, dizendo que jogos são violentos, que jogos fazem adolescentes e crianças ficarem violentas por ser jogos de tiro, que tem muitas mortes, sangue, etc. A gente já falou disso aqui diversas vezes. E hoje não é diferente. Trago para vocês uma notícia do governo chinês que eles querem criar restrições, na verdade eles já criaram restrições para combater o vício em videogame entre menores de idade. Então galera, quem fala com vocês é o White e é sobre isso que a gente vai debater hoje. Lembrando, já te convido a se inscrever aqui na central, porque a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo aqui da central sobre o mundo gamer. Beleza? Galera, seguinte. A China criou restrições para combater o vício em videogames entre menores de idade. Eu estou aqui no site do The Enemy e eu vou ler essa matéria para vocês. A China revelou nessa terça-feira, dia 5, que uma série de novas restrições para jogadores que tem como objetivo combater o vício em videogames entre menores de 18 anos. E galera, vocês lembram que a gente já trouxe aqui para vocês uma matéria? Tem até aqui da Globo dizendo que agora Distúrbio de Games, a Organização Mundial da Saúde classificou o vício em videogames como uma doença. Agora é oficial, o videogame, vício em videogame é uma doença. E assim, a gente já debatou naquele vídeo que a gente entende que sim, existe vício em videogame. Mas não só em videogame, como em qualquer coisa. Qualquer coisa que a pessoa faz demais na vida, deixa de ser algo saudável e vir um vício pode prejudicar ela. Então sim, uma pessoa que é viciada em videogame, que ela não consegue fazer outras coisas, É diferente, por exemplo, de você me dizer, ah White, eu curto muito jogar videogame, eu jogo horas de videogame, é meu hobby, eu adoro. Mas assim, você faz outras coisas na sua vida? Você vai para a escola? Você come? Você toma banho? Você consegue fazer suas coisas, sua rotina normal de vida e jogar videogame? Então você só gosta. A frase, eu sou viciado em videogame, às vezes não é ao pé da letra, às vezes não é a doença em si. Mas sim, claro, existe pessoas que deixam de fazer coisas na vida para apenas jogar videogame. Então isso sim precisa ser tratado e que bom que agora virou uma doença que tem que ser tratada. A matéria continua. Sobre as novas regras, um toque de recolher será estabelecido entre as 22 horas e as 8 horas, período em que será proibido que menores joguem títulos online. Olha só, então eles vão proibir a galera de jogar games online entre 22 da noite e 8 da manhã, que é o período onde as pessoas deveriam estar dormindo, sei lá, para poder estudar, porque isso aqui a gente está falando de menores de idade. As regras estabelecem ainda que menores de idade poderão jogar no máximo 90 minutos por dia durante os dias de semana e até 3 horas por dia dos finais de semanas e feriados. Aqui começa a ficar complicado para mim porque, assim, eles estão dando para a galera um número exato de horas e minutos que você pode jogar durante a semana e feriados e final de semana, etc. Mas isso aqui é meio complicado porque, na minha opinião, você está restringindo todo mundo de fazer algo, sendo que não é todo mundo que é viciado em videogame, não é todo mundo que tem essa doença, esse distúrbio. Então você está sacrificando todo mundo por causa de algumas pessoas que deveriam procurar tratamento. O governo está querendo fazer uma coisa que, na minha opinião, quem tinha que fazer é os pais. Os pais têm que ficar em cima do filho para poder ver se ele está jogando muito videogame, se ele não está indo para a aula, se ele não está fazendo as coisas. Isso é papel, eu acho, da família. Isso que o governo está fazendo de proibir as pessoas de jogar, isso é ridículo. O governo não tem que dizer o que você tem ou não o que fazer da vida. Você tem que ser livre, você deveria escolher o que você quer da sua vida. Se a pessoa tem algum problema, os pais têm que levar ele para um tratamento. Essa é a minha opinião, eu acho totalmente errado eles fazerem isso com todo mundo, né? Eles estão englobando todo mundo em algo que é uma minoria que vai ter, entendeu? As novas regras também estabelecem valores máximos que podem ser transferidos para contas digitais de menores de idade dentro dos jogos, que variam entre 120 e 230 reais, dependendo da idade do usuário. Então, além de restringir o horário que eles podem jogar, o tempo que eles podem jogar, eles também agora têm um X número de dinheiro que eles podem colocar dentro da sua conta para gastar com os jogos. Eu não sei se aplica a comprar um jogo novo ou se aplica só a microtransações. A fiscalização também das novas regras ficaram por conta das corporações que operam no país, mas o governo chinês também deverá supervisionar a questão. Então, pelo que eu entendi aqui, o governo vai supervisionar, vai ficar de olho, mas quem tem mesmo que ficar em cima disso são as corporações que operam no país. Então, tipo, o Playstation, o Xbox vai ter que ficar de olho se a galera está jogando nesses horários ou não, pelo que eu entendi. Um novo sistema de registro de usuários que funcionará em tempo real também está em desenvolvimento para identificar usuários menores de idade junto às companhias de games. Então, vai ter um cadastro lá seu que você vai dizer se você é menor ou não de idade e você vai entrar nessas regras novas. Então, assim, galera, a China a gente sabe que ela é cheia de polêmicas em relação não só a games como a outras coisas. Recentemente a gente teve o caso aí do Blitzchang, do Hearthstone, que o cara estava a favor de Hong Kong, porque lá em Hong Kong está rolando aqueles protestos contra a China porque eles querem passar uma lei de extradição. Então, por exemplo, se você falar alguma coisa mal do governo chinês, eles não gostam. Então, sabe lá o que vai acontecer com você se você falar mal do governo. Para você ter ideia, os caras baniram o Ursinho Poo da China. Lá não pode aparecer a imagem disso porque a galera mundialmente estava zoando dizendo que o presidente lá da China se parece com o Ursinho Poo. Então, eles baniram isso. Tanto é que o Kingdom Hearts 3, aquele jogo da Square Enix, que é a junção dos mundos da Disney com Final Fantasy e tals, tem o mundo do Ursinho Poo. E eles baniram da China o Ursinho Poo, botaram tipo uma nuvem branca dentro do jogo. Então, se você jogar na China o Kingdom Hearts, você não vai ver o Ursinho Poo por causa que o presidente baniu. Então, é uma coisa assim, extremamente autoritária. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a China faz o que ela quer. Ela está banindo as pessoas. Se ela quiser banir jogos de lá, ela consegue. Se ela quiser botar restrição de tempo, eles colocam. Então, a internet lá é restrita também, é controlada. Então, é complicado, galera. É complicado. Eu sou totalmente contra isso. Até a gente tem outros países que também fazem coisas parecidas, de proibir jogos, etc. Quem não lembra do caso da Índia, né? Que 16 jovens foram presos na Índia por jogar em PUBG. Pra quem não sabe, lá na Índia, eles proibiram o jogo com a justificativa de que o jogo, ele é muito violento e tem capacidade viciante. É sempre a mesma história. A mesma história da China. O jogo vicia. Então, a gente vai proibir porque a gente não quer os jovens viciados nisso. Sendo que, na minha opinião, os pais que deveriam cuidar disso, os pais deveriam ficar em cima dos filhos pra saber o que eles estão fazendo e se você deixa ou não eles fazerem isso. É uma questão muito lógica, na minha opinião. E pior de proibir é dizer que você vai prender as pessoas e multar as pessoas que estiverem jogando em locais públicos e etc. Então, tipo, as pessoas foram presas jogando em lanchonetes e tal, no celular, né? No PUBG no celular. E aí, ferrou tudo, né? Os caras estão prendendo pessoas porque jogam um jogo de videogame que eles consideram violentos e viciantes. Então, isso é uma coisa que vai acontecer sempre, na minha opinião. É muito difícil eles mudarem essa mentalidade. A China é um mercado gigantesco de videogames. Tanto é que a Blizzard botou o rabinho no meio das pernas e se vendeu basicamente pra Blizzard porque se eles não banem o cara que tá pró-Hong Kong que tá contra o governo chinês o que que acontece com a Blizzard? A China ia banir a Blizzard da China? A Blizzard não ia poder mais vender os seus produtos lá? Pra quem não sabe, o filme do World of Warcraft que saiu foi um fracasso no mundo todo e eles só recuperaram o dinheiro, só lucraram com o filme porque vendeu muito na China. Então, pensa a força que a China tem sobre a Blizzard sobre o lucro da Blizzard. Eu acho até que a Tencent, se eu não me engano tem um pouco de ações da Blizzard tem uma parte da Blizzard. Então, uma empresa chinesa também faz parte ali um pouco da organização Blizzard, cara. Então, é muito complicado isso aqui. Mas, essa é a minha opinião, galera. Eu acho que a pessoa deveria escolher o que ela quer fazer. Se a pessoa tá doente, se ela tá viciada ela tem que procurar ajuda, sim. Tem mesmo que procurar. Mas, não o governo tem que obrigar a isso. Não o governo tem que restringir o hobby das pessoas. E sim, os pais tem que saber o que tá acontecendo na vida do filho. Se ele não tá indo bem na escola, você proíbe o videogame. Mas, quem faz isso é os pais. E não o governo, na minha opinião. Mas, galera, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Já pensou se fosse no Brasil, cara? Você tem que dar graças a Deus que você mora no Brasil. A gente reclama muito daqui sobre a questão de preço de jogos. Sobre também a questão de políticos falando besteira. Mas, eles falam besteira, mas eles não proíbem. A gente continua fazendo o que a gente quer. Então, é uma coisa bem melhor do que morar na China, não é? Eu acho que você não gostaria de estar sentindo na pele aí de poder jogar 90 minutos durante a semana e 3 horas durante o final de semana de jogos online. Beleza? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui o que você achou sobre essa notícia, sobre essa matéria. Deixe a sua opinião sobre o mercado chinês, sobre essas proibições. E vamos debater junto nos comentários, beleza? Lembrando, se você for novo aqui, não esqueça de se inscrever. Clicar no sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então, se inscreva, que eu espero você aqui todos os dias, beleza? Galera, tô indo nessa então. Valeu, fui.